e aí galera cidade de antas aqui ó comecei a filmar lá em cima galera mas eu pensando tava filmando não apertei em filmar tem esse burro viu sou burro mesmo como eu ia dizendo na filmagem aí vem de lá ali é o fundo do hospital Santa Maria né aí mercado da carne aqui mercado da carne outros conhece como açougue e aqui é uma avenida não sei o nome dessa avenida aqui sim o que eu ia mostrando aqui é isso aqui ó tem bastante aqui em antas essa fruta esse pé de árvore aqui com esse tipo de fruta né não sei se é venenosa peguei de lá de cima galera para poder mostrar vocês aí não ativei aí para começar a gravar mas assim mesmo faz parte da vida olha o tupé aí ó bonito esse pé de planta aqui mercado aí ó açougue municipal de carne né tem dois de lá deve ser carne que carneiro ovelha frango e esse cara carne de gado aqui ó cada uma coisa é deve ser pra ele tem muitas lojas aí não vou focar muito na loja aí a imagem porque não tô ganhando tá trocinho de ninguém aí só minha intenção é só filmar a avenida mesmo aqui olha lá praça lá é mais uma escola aqui né escola é é de volta de carvalho Escola Edivaldo Carvalho Nilo Mais um aqui, né? Farmácia Luz e Vida Farmácia Luz e Vida É bom filmar a farmácia porque o povo Eles estão dando patrocínio, não, o canal Mas é coisa de saúde Quem sabe que você assistindo o vídeo uma hora precisa Da farmácia, já sabe aonde fica, qual avenida, né? Mais uma vez aqui, olha Focar aqui, farmácia lá Vai pra praça lá também, galera Mais um colégio aqui E eu pisando na lama Tá chovendo bastante, graças a Deus O inverno aqui tá Vai ser daquele jeito esse ano, viu? Parece que tá começando o inverno devagarzinho aí Mais uma escola aqui, galera Doutor Luiz Viana Neto Escola Doutor Luiz Viana Neto Eu gosto de filmar Porque colégio é coisa de educação É aonde nossos filhos Nossos futuros netos Os filhos dos nossos netos Mais uma rua aqui, olha Outra pra cá É aonde vai Estudar, né? A vez Se morar por cá Ter a boa educação Ter aquela boa educação Porque não tem dinheiro que paga uma educação Porque só é educado A avenida vem de lá, tá vendo? Que descendo aqui Uma crexinha aí, galera Cresce Que descendo aqui E aí vai, galera É isso Arbiturneira aí, olha Espremero e trabalhares Opa Segura canal Oficina Aí deve ser garagem aí Dos carros da prefeitura aí, olha Mas não vou botar pra focar na imagem, não Aí Mais uma praça aqui, né? Como é o nome dessa escola aí, Lucivalda? Escola Colégio Municipal de Antas Do lado de baixo Aí é uma unidade de saúde da família Ele é um posto É, unidade de saúde da família É isso aí É um posto de saúde Unidade de saúde da família Da família Aí é a delegacia Aqui é a delegacia da cidade de Antas aí Bonito o modelo da delegacia aqui Bem chique mesmo Bonito mesmo Olá Colégio Municipal de Antas Deixa eu ler Eu vou botar aqui Focar na imagem aqui E olha Polícia Civil Delegacia Territorial Antas Bahia É isso aí, galera Essa A cidade de Antas Aí Ficou bem bacana mesmo aí Essa pra cá Avenida de lá De onde vem, olha Os ônibus do colégio aí Das escolas Parado Tem outro aqui Tem cidade que é aqueles Malério, né Os modelos novos Mas tem outras que ainda Usam esse tipo de Ônibus Quando não é Da prefeitura Que é alugado À vez Outros não são alugados Olha Escola Municipal de Antas Galera, uma coisa que eu tenho curiosidade aqui Espera aí É Não vou filmar porque tem uns pessoal sentado lá À vez tem gente que não gosta É Rodoviária, né De Antas Podia voltar a funcionar aí Trazer mais desenvolvimento Pra Cidade, né Gerava mais Recurso Mais emprego Quem sabe que o prefeito Não tem plano de botar Mais na frente Essa rodoviária aí Pra Funcionar, né Verdade Pronto Como não tem ninguém ali Tá mostrando Que eu não gosto De tá mostrando Vou focar na imagem lá Então bacana Se essa rodoviária aí Voltasse Funcionar aí Aí era Bacana mesmo Porque O povo ia poder Viajar Se deslocar Chegar Aí, né Rodoviária da cidade de Antas Acho que tem um bom tempo Tá aí Desativada Desativada Como vocês estão percebendo Aí Mais uma rua, né Carro passando a avenida Aí nós já vinha de lá Já viemos Ali na frente Aí tem uma churrascaria Parece Se eu não me engano É de Luiz Se eu não me engano É uma massinha Como vocês estão vendo Tá Em chuva, né Tá chovendo Nossa cidade De Antas Tá chovendo hoje Mais uma ruazinha aqui Olha Um giro a pé Viu em geral Eu acho que eu vou parar Só lá em cima mesmo De filmar Fiz uma rodeia aqui Salve aí pra galera Dez minutos de vídeo Tá bacana demais Vamos chegar aos vinte e dois Não é o primeiro tempo Nem o segundo Não é jogo Mas vamos chegar aos vinte e dois minutos Mais uma rua aqui Olha Antas Dá pra crescer E muita As máquinas lá Galera De chamei bonita Caralho E o caçambeiro olhou Satu a cabeça Ele sabe que Que aqui é filmando Pra alguma coisa aqui É pro canal Diretamente pro canal Aí é mais uma avenida Galera Que peço Vem de lá pra cá Mas aqui nós vamos pegar Esses de cá Vai seguir Ou vai deixar passar Se você acha Ságot Vem de lá Tô Tô Qu Driver Deixem lamp Que fob O A L O Vê Fifth Deixem Vis eller